Pleno século XXI, estou aqui de novo, mais uma vez, para falar sobre o machismo aqui na cidade de Patos com relação às atrações de festivais locais. São João de Patos, mais uma vez, sendo exemplo do que não se deve fazer ao contratar atrações musicais. A programação do terreirinho foi divulgada hoje e, mais uma vez, a hegemonidade masculina impera. É possível e é nítido, é só dar uma passada no carrossel que vocês vão ver, que só foram contratados homens em mais um ano de São João. Apenas homens foram escalados para a programação do terreirinho. Ah, mas aí você vai dizer, não existe mulher com projetos de banda para São João. Existe sim. Tem Sanara Show, tem Isabela Fernandes, tem Rani Mendonça, tem Nana. Essas aqui são as que têm projetos de banda. Sem banda, existem tantas outras que eu posso passar aqui esse reels inteiro elencando vários nomes para vocês, de outras cantoras aqui na cidade de Patos. Então, mais uma vez, prefeito Nabor Vanderlei cometendo aí um gravíssimo crime com relação aos direitos da mulher. Mulher tem que ter direito sim, tem que ter espaço sim, tem que ter reconhecimento. Então, quando vocês forem votar em um determinado candidato, esse é um peso importante, tá? O direito da mulher deve ser reconhecido. Então, vamos lá.